E atenção, a polícia quer localizar também duas pessoas acusadas de um roubo ao Agência dos Correios, hoje à tarde, em Imbiporã. As imagens mostram a ação de dois bandidos que rendem funcionários da Agência dos Correios, em Imbiporã. Tenente Neto, qualquer informação chegando no 190 é bem-vinda nesse momento, né? Isso, com certeza. Qualquer informação aí que for repassada aí pelas pessoas, caso tenha visto alguma coisa do tipo, alguma coisa estranha, uma movimentação que não é normal, por exemplo, ali no Correios, ou dos indivíduos aí com as características mencionadas aí, podem procurar a Polícia Militar aí por meio do 190 ou 181. Agora chegam, né, e fazem questão de pegar todo o dinheiro do caixa, vão para um lado, vão para o outro, né, Tenente? Sim, com certeza. Ali procuraram aí uma grande quantidade de dinheiro, acharam em torno aí do que tinha ali no caixa, e levaram também o celular de uma das vítimas. Bom, qualquer informação aparece bem aí na imagem dos dois, pode ser no disco de denúncia também, né, Tenente? Sim, com certeza. O disco de denúncia seria mais, a princípio, se a pessoa não quisesse identificar, né, é interessante também. Todavia, é importante que as pessoas liguem o 190, que é o canal emergencial também, para repassar essas informações. Vai passar os detalhes aí, se você sabe quem são esses bandidos, né? Dois marginais que praticaram, então, esse assalto nos Correios, lá na cidade de Ibiporã. Chegaram lá, meteram a máquina e foram rapelando, em dinheiro que tinha lá, eles levaram embora. E, claro, a polícia civil e a polícia militar trabalharam em conjunto para retirar esses bandidos de circulação.